olá amigos estou aqui de novo mostrando as minhas pitaia amarela gente olha só esse botão amarelo aí não é porque virou pitaia e tá amarelo não gente é porque caiu mesmo tá perdiz esses botão aí ó essa aqui é a minha pitaia amarela de espinho que eu mostrei tá cheio de botões e tal gente tô com olha aqui ó acho que tinha uns 12 ou 13 caiu alguns e aqui a gente ó bonito esse aqui bonito aquele ali olha esse de baixo já morreu esse amarelo é porque já perdi ele gente ó esse aí tá bonito olha isso aí já morreu aqui lá atrás também morreu atrás dele tem um outro que tava tá bonito então tá aí ó isso aí ó tá bonito isso aí já morreu isso aí tá bonito então gente caiu foi um dois três quatro cinco gente cinco botões da da pitaia amarela com espinho eu perdi de novo mais mais cinco eu estou agora com se não me engano com 6 botões dela e espero que vira fruto porque de 12 botões 12 ou 13 botões eu perdi mais da metade segundo alguns amigos aí vem conversando comigo aí no whatsapp no grupo que eu tenho aqui no whatsapp é normal amarela principalmente na primeira vez na primeira colheita na primeira primeira vez que ela dá fruto é normal ela cair muitos botões assim mesmo mas é muito triste é muito triste é muito triste a gente cuidar de uma planta com tanto carinho e ver assim na hora de frutificar você vê o os botões caindo dá tristeza até nada mas fazer o que se é da natureza fazer o que então fica aí é tem que fazer esse vídeozinho aí não é muito muito alegre não mas como dizem os amigos é normal então é fazer o que mas mudando de coisas meia ruim as coisas boas gente aqui ó essa daqui é a pitaia do cerrado galera ó ó vai abrir hoje ó olha como é que tá bonito olha como é que tá bonito isso aqui tá com mais ou menos ó pela minha mão uns 22 23 centímetros ali vai abrir hoje também tá lindo então graças a deus as notícias não são só notícia ruim não aí essa maior vai abrir hoje essa daqui deve abrir amanhã então tem muitos botões que para abrir amanhã e eu acredito que esses outros aqui isso aqui esse aqui vai abrir amanhã então graças a deus não é só notícia ruim né tá lá a minha amarela lá cheia de potinho amarelo acredito que amanhã também vai abrir alguns botões mas tá aqui a minha pitaia do cerrado que para compensar um lado ruim ela ela resolveu me deixar feliz soltando abrindo dois botões espero que dessa vez eu consiga polinizar certinho e consiga ver o fruto dela aqui na minha na minha laje é tudo que eu espero aí mas vai dar tudo certo se Deus quiser vai dar certo se não deu certo ainda porque não chegou a hora de dar certo e por mais gente tá aí ó minhas plantas minhas pitaia aí eu tenho pitaia quase madurando tenho pitaia na flor graças a deus a produção tá muito boa apesar de tá perdendo muitos botões eu tô em geral eu tô feliz tá legal tá maneiro tá aí ó tá aí ó que tá aí que abriu dia a flor abriu dia 18 gente ó dez dias onze dias tá bonito tá linda no vazinho de 10 litros então eu acho que tá legal não tá ruim não então fazer o que né então eu botões que eu queria mostrar os botões que eu tô perdendo a do cerrado também de vez em quando caiu gente aqui ó também é do cerrado onde vai abrir duas flores hoje um botãozinho também abortou tá vendo normal normal vai a gente vai perder perde um lado e ganha do outro então fica aí a dica aí quem puder se inscrever no meu canal dá um like aí eu agradeço muito galera até mais